Enigma do Oriente Fala pessoal, bem-vindos ao nosso canal Enigma do Oriente, tudo bem com vocês? É, mais um dia aqui. Quero agradecer a todo mundo que tem se inscrito no canal, todo mundo que tem compartilhado os vídeos, todo mundo que tem sempre, sempre deixado seus comentários. Gratidão a todos vocês. Quero falar para vocês que o WhatsApp do canal mudou, tá pessoal? O WhatsApp agora é outro, vai estar sempre na descrição do vídeo. Então é só você ver a descrição do vídeo que você vai ter acesso ao nosso WhatsApp aí, tá bom? Fica a dica aí para vocês. Bom, o nosso tema de hoje é essa pessoa, vamos ver se essa pessoa vai pensar em você neste final de semana, tá pessoal? Então mentaliza a pessoa, traz a energia dessa pessoa para cá e vamos juntos descobrir se essa pessoa vai pensar em você nesse final de semana. Esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva. Opção 1 Oxóssi, opção 2 Emanjá, Opção 3 Pessoal, Inha Sam, opção 4 Ogum. Mentaliza a opção que você mais sentir afinidade aí, tá? E vamos ver se essa pessoa vai pensar em você nesse final de semana. Bom, não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo. Eu vou prosseguir para o vídeo não ficar tão extenso, ok? Para quem escolheu a opção 1 Oxóssi, pessoal. Se essa pessoa vai pensar em você nesse final de semana. Canal Enigma do Oriente, traz a energia dessa pessoa para cá. Lembrando que a opção 1 são para pessoas que já tiveram relacionamento com esse ser humano, ok? Vamos ver aqui se essa pessoa vai pensar em você nesse final de semana. Mentaliza aí essa pessoa. Lembrando que é uma tiragem para várias energias, se não combinar com a sua, faça uma consulta particular. ou participe da promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico WhatsApp na descrição do vídeo, como eu já falei. Vamos lá, vamos ver aqui se essa pessoa vai pensar em você nesse final de semana e como ela vai pensar, né? Deixa eu aumentar mais um pouquinho aqui. Perfeito. Bom, para quem escolheu a opção 1 do nosso querido Pai Oxóssi, se essa pessoa vai pensar em você nesse final de semana, nesse sábado, nesse domingo. Vamos ver? Aqui, pessoal, diz que sim, essa pessoa vai pensar em você. Essa pessoa já está querendo entrar em contato com você. É uma pessoa que ela tem essa pretensão sim, tá? É uma pessoa um pouco imatura, mas ela não perdeu a esperança ainda de ter uma reconciliação com você. então, portanto, ela vai pensar em você sim. Ela vai pensar com o desejo de colocar os planos dela em prática, gente. Essa pessoa deseja sim conseguir colocar o que ela está querendo fazer em prática. É uma pessoa que, quando pensa em você, ela pensa com uma energia que ainda vai acontecer uma coisa boa, que o melhor para vocês ainda está por vir. essa pessoa acredita muito ainda numa reconciliação com você. Ela não, não esqueceu você. E ela realmente acredita ainda que possa sim ter alguma coisa com você. Essa pessoa aqui, para muitos, vocês não estão se falando, romperam, houve sim um afastamento. Mas essa pessoa, ela quer reconstruir essa história. ela acredita que a forma que tudo aconteceu não foi uma forma legal e veja aqui uma grande transformação acontecendo na vida de vocês, tá? Essa pessoa pensa sim em você, vai estar pensando sim em você com essa energia. Uma energia de reconstrução. Há uma energia que essa pessoa tem por você ainda, que ela vai tentar restaurar, entendeu? As coisas entre vocês. Essa pessoa, ela precisa de uma mudança brusca e essa mudança brusca, ela vai sim colocar em prática porque ela já está determinada. É uma pessoa que quando pensa em você, ela pensa em equilibrar as coisas. Essa pessoa e você tem um relacionamento sim kármico para a maioria das energias, por isso que ela não consegue se desligar de você e nem você dela. É uma energia muito forte, é uma energia aonde existe sim sentimentos, tá? E essa pessoa é uma pessoa honesta ou ficou honesta agora, tá? Vejo ela agindo com honestidade, por isso que ela deseja regressar para os seus caminhos sim. Ela entende hoje as suas qualidades, entende que você é uma pessoa que tem várias qualidades que ela gosta, entendeu? E vejo aqui sim essa pessoa se movimentando por acreditar ainda que você não a esqueceu, tá? Essa pessoa aqui tem sentimento por você, tem uma paixão muito grande e simplificando aqui, para quem não está junto, logo vocês vão estar. Acontecerá uma grande virada aí e sim, vocês vão ficar juntos porque aqui existe sentimento verdadeiro. Essa foi a opção 1 do Pai Oxóssi. Coloque seu nome nos comentários para a corrente de oração e sim, essa pessoa vai pensar em você nesse final de semana, tá bom? Nesse sábado, nesse domingo. Tá de parabéns você, hein? Se você achou que não combinou com a sua realidade, participe da promoção, aonde eu respondo cinco perguntinhas por um valor simbólico, o WhatsApp é o 21997037548. Vamos... Ah não, desculpa, o WhatsApp não é mais esse não, o WhatsApp está na descrição do vídeo, pessoal, é a mania de falar. Vamos na opção 2, a mãe e a manjar, pessoal, se essa pessoa vai pensar em você nesse final de semana. Mentaliza aí, por favor. Viva a manjar, coloque o seu nome na corrente de oração para que a mãe e a manjar abençoe você, que ela possa abrir os seus caminhos e trazer tudo o que é seu por merecimento. Viva a nossa mãe e a manjar. Adorear, pessoal. Adorear a mãe e a manjar. Mentaliza aí e vamos ver com a nossa mãe e a manjar. se essa pessoa vai pensar em você neste sábado ou neste domingo, tá bom? Você está no canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. Será que essa pessoa vai pensar em você? Lembrando que a opção 2 é a opção para pessoas que já tiveram um relacionamento. Será que essa pessoa vai pensar em você neste sábado, neste domingo? Traz a energia dessa pessoa para cá, pessoal. Então, para você que escolheu a opção 2, a nossa querida mãe e a manjar, se essa pessoa vai pensar em você neste sábado ou neste domingo, pessoal? Aqui também é um sim absoluto, tá? Essa pessoa aqui é uma pessoa que ela tem que fazer uma escolha entre dois amores. Um amor que ela está e um amor que ela ama realmente. Uma pessoa que ela ama. Essa pessoa que ela ama é você. Por isso essa pessoa hoje, ela pensa em uma possível mudança. Ela pensa em ter uma segunda chance com você. É uma pessoa que hoje, ela pode... Você pode ter certeza que essa pessoa se afastou de você sentindo amor, tá? É uma pessoa que está bem distante de você, só que ela está evitando esquecer o passado. Ela não consegue esquecer o que vocês vivenciaram, tá? E isso faz com que essa pessoa queira se movimentar para fazer algum tipo de reparação na sua vida, tá? Essa pessoa sabe que alguma coisa errou com você e veja essa pessoa com desejo de fazer uma justiça para poder equilibrar as coisas. É engraçado que você é na mesma posição do baralho anterior, na outra tiragem. Ela quer equilibrar essas coisas, ela quer agir com honestidade com você, com responsabilidade. Sente muito a sua falta, sente uma saudade grande de você. Essa pessoa hoje, quando pensa em você, ela não perdeu a esperança, ela pretende se dedicar para superar algum tipo de obstáculos que possa estar sim separando vocês e trazendo esse certo desequilíbrio emocional na vida dela. Por quê? Essa pessoa hoje, ela deseja ter uma reconciliação com você, ela pode sim estar com uma outra pessoa no momento, porém não é a pessoa que ela gosta, ela gosta de você. E por isso eu posso falar para você que essa pessoa aqui, ela realmente, hoje, hoje, ela não consegue mais conviver com a pessoa que está, pois os pensamentos dela, os sentimentos, estão em você. E falo mais, falo também que essa pessoa é uma pessoa que ela vai se permitir, entendeu? Vejo que ela vai vir atrás de você, ela vai fazer uma escolha e vai vir atrás de você, porque ela entende que vocês, sim, tinham uma parceria ideal. Essa pessoa aqui tem sentimento por você, sim, e, no momento, esse sentimento parece que ele está evoluindo ainda, é um sentimento que está tornando a crescer na mente dessa pessoa, no coração dessa pessoa, e esse sentimento que ela tem por você que vai fazer ela vir atrás de você. Ela já pensa muito e ela vem atrás de você, vem com desejo, vai haver uma comunicação aí dessa pessoa que passou ou saiu da sua vida, de uma certa forma, e ela vai sim, tá? Vai se demonstrar desejo por você, ela vai se enxergar, pode ter certeza que essa pessoa aqui, ela vem, e nesse final de semana ela vai estar pensando muito em você, tá? Com uma energia de desejo, uma energia de bem querer, uma energia de querer cuidar. Essa pessoa aqui, gente, pode ter certeza que ela vai sim se comunicar com você com uma forte atração, tá? Pra vocês do número dois aqui, essa pessoa vai pensar em você, vai pensar em vir falar com você. Então, esse final de semana aí vai ter uma energia muito grande dessa pessoa pensar em você. A Mãe Amanjá traz isso pra você aqui. Deixe o seu nome aí pra corrente de oração da Mãe Amanjá, coloque seus objetivos, coloque o que você quer para que chegue até você com mais rapidez. E viva a Mãe Amanjá Doiá! Lembrando, não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular ou participe da promoção, aonde eu respondo cinco perguntinhas por um valor simbólico. O nosso WhatsApp está na descrição do vídeo, pessoal. Só ir na descrição do vídeo que tem aí o nosso WhatsApp, ok? Deixe os seus comentários, ative o sininho, se inscreva no nosso canal. Vamos para a opção número 3, a nossa querida e poderosa Inhansã. Vamos ver com a Mãe Inhansã o que ela quer falar pra você no dia de hoje. Se essa pessoa vai pensar em você nesse final de semana, neste sábado, nesse domingo. Mentaliza aí essa pessoa, por favor. Lembrando que a opção 3 são pra pessoas que nunca tiveram nada com esse ser humano, tá bom? É alguém novo que está na sua vida? Alguma pessoa do seu passado que você está tendo ou querendo ter alguma coisa com essa pessoa, tá? Canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. Gratidão por você estar aqui hoje. Salve, Mãe Inhansã. Se essa pessoa vai pensar em você no dia de hoje. Então, pessoal do número 3 escolheu a nossa Mãe Inhansã. Se essa pessoa vai pensar em você no dia de hoje. Aqui também é um sim absoluto, pessoal. Se a pessoa vai pensar em você sim, vai pensar com uma energia de te oferecer estabilidade, de ter uma harmonia com você, de ter bons momentos com você. Essa pessoa aqui, ela quer você na vida dela, tá? Sua energia acalma essa pessoa, traz felicidade pra essa pessoa e ela já tem sentimentos por você, só que não te revela. Se a pessoa vai pensar em você com uma vontade sim, tá? Com um sentimento poderoso, em ter alguma coisa sólida com você, ela vai pensar sim na conexão que vocês têm, vai pensar com desejo, com vontade de fazer um convite aí bem gostoso. Essa pessoa aqui, ela tem sentimentos por você, vai pensar em você com essa energia. Nesse final de semana, essa pessoa vai estar com o pensamento totalmente em você, aonde você vai até sentir isso, que ela está pensando em você naquele momento. eu vejo aqui as coisas se equilibrando entre vocês, vocês tendo aí uma total responsabilidade um com o outro, um total cuidado, uma ética, uma honestidade. Vejo aqui sim, num momento favorável pra vocês estarem juntos, essa pessoa vai entender que está no caminho certo pra alcançar o objetivo dela, que é você, e a pessoa aqui está apaixonada por você. Logo, essa pessoa vai querer sim um compromisso com você mais sério, essa amizade vai evoluir pra alguma coisa maior, eu vejo uma harmonia, eu vejo vocês realmente conseguindo um completar o outro, tem muita paixão, tem muito desejo, e aqui essa pessoa vai buscar o equilíbrio pra poder sim, criar possibilidade pra vocês terem sim uma oportunidade de ficar juntos. aqui, gente, sinceramente, se não está acontecendo um relacionamento, falta bem pouco, porque aqui está tudo perfeito pra vocês vivenciarem sim um relacionamento, e ela vai estar pensando em você sim, nesse final de semana, com muito desejo até, e com vontade de firmar um compromisso mais sério, tá gente? Parabéns aí pra quem escolheu a opção 3 da Banha e Ansan, está muito forte, essa amizade aí vai evoluir para um relacionamento logo, deixe o seu nome nos comentários pra participar da corrente de oração pra Mãe e Ansan, deixe o nome das pessoas que você gosta, compartilhe esse vídeo com seus amigos pra você ajudar mais pessoas, e quero falar pra você também o seguinte, se não combinar com a sua realidade, participe da promoção onde eu respondo cinco perguntas, ou faça uma consulta, o WhatsApp está na descrição do vídeo. Vamos agora com a quarta opção, nosso querido e poderoso Pai Ogum, Salve Ogum, meu pai, vamos ver com Ogum, a opção 4 do Ogum também é pra pessoas que não estão juntos, tá? Se você está conhecendo alguém, alguém novo, alguém antigo, vamos ver com Ogum se essa pessoa vai pensar em você neste sábado, neste domingo, mentaliza aí a pessoa, energia boa, né pessoal? Viva Ogum, vamos ver se essa pessoa vai pensar em você neste sábado ou neste domingo, nesse final de semana, né? Então pessoal, pra você que escolheu a opção número 4 do nosso querido Pai Ogum, bom gente, essa pessoa vai pensar em você sim porque já está com apego a você, é uma pessoa que quando pensa em você ela pensa com amor já, essa pessoa deseja se comunicar com você toda hora, deseja celebrar com você, essa pessoa aqui ela gosta de você, já tem um sentimento todo poderoso por você e falam pra você que logo vocês estarão juntos, tá? De uma forma bem sólida. Pra quem sabe que essa pessoa pode ter uma pessoa, essa pode ser casada ou casada, essa pessoa tende a se separar pra ficar com você, pra assumir você. É a menoria dos casos, mas tem gente aí nessa situação também. Ela vai pensar sim em você, vai pensar com uma vontade de mais conexão, com uma vontade, com medo de te perder, ela sabe que ela tem que tomar algum tipo de decisão logo, ela pensa muito em você, chega a sugar suas energias, ela pensa em você querendo realmente o melhor pra vocês, tem um pouquinho de medo se ela demorar disso, se você vai ficar esperando ou não, tem essa energia aqui, mas essa pessoa tem muito sentimento por você, gosta de você, pra quem sabe que essa pessoa não tem ninguém, logo vocês vão estar juntos, tá? Esse medo que essa pessoa tem de se envolver vai passar e vai se entregar a você. Quando você não está perto, ela sente saudade de você, ela lembra demais de você, vocês estão muito conectados, né gente? A sua energia é uma energia que atrai muito essa pessoa, ela se sente bem ao seu lado e como eu te falei, você representa pra ela o amor realizado, então essa pessoa vai se entregar sim, ela vai pensar em você com uma segurança afetiva, ela vai pensar em você com uma energia de estar juntos, uma energia de ter uma estabilidade maior, tá? Essa pessoa aqui, ela entende que existe alguém na vida dela e esse alguém é você, tá? Essa pessoa é uma pessoa que essa amizade é o ponto-chave pra relacionamento de vocês, porque ela aprecia a amizade que vocês têm, ela aprecia o carinho e a atenção que você dá pra ela e isso já virou amor e vocês têm uma sintonia de outras vidas também, tá? Por isso tanto equilíbrio na relação de vocês, por isso que vocês têm essa conexão tão forte, tá? É uma pessoa que quando ela pensa em você, ela pensa com carinho tremendo, ela gosta de conversar com você, ela vai pensar em você com a energia de querer conversar, de querer estar juntos, muitos aqui vão até estar juntos, tá? Mesmo estando com você, essa pessoa pensa em você, é muito louco, né? Você representa pra essa pessoa aqui a esperança do sucesso, da energia, a estabilidade, a transformação, você traz pra essa pessoa o equilíbrio, por isso que essa pessoa é tão encantada com você. Essa pessoa aqui, ela vai superar qualquer tipo de obstáculo que possa aparecer pra atrapalhar vocês, por quê? Essa pessoa está apaixonada ou apaixonada por você e o desejo dela hoje simplesmente é só se entregar a você, tá? Parabéns pra você que escolheu a opção 4 do Pai Ogum, essa pessoa vai pensar sim em você neste sábado, neste domingo com essa energia maravilhosa, por quê? Você já tem um lugarzinho no coração desse ser humano. Bom, compartilha esse vídeo, inscreva-se no canal, deixe o seu like, coloque o seu nome na corrente de oração para que o Pai Ogum abençoe você, abençoe essa pessoa e traga sempre o melhor pra sua vida. Gratidão. e aí Obrigado.